O Unca, 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 Unca... O que é se eu? A qual é se for? E as novinhas vai... Pinga de 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 quatro Pinga de pinga de pinga de pinga de pinga de quatro E as novinhas vão... Bebo, bebo tá tudo escuro, os vicinho não entende nada Bebo, bebo tá tudo escuro, os vicinho não entende nada Vai só escutar o gemido, o barulho tá colocado Colocada, 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 colocada Colocada, 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 colocada Colocada, 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 colocada Colocada, 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 colocada 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 Colocada, colocada Colocada, colocada Colocada, colocada Colocada, colocada Colocada, colocada Amém.